Oi! Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, ae! Hoje é 6 de novembro, 6 do 11 de 2018, são 13 horas e 2 minutos. Eu preciso saber quem está ao vivo comigo, me dão oi e me falem de onde vocês estão. Eu sou Heloise... Ai, pra quem não me conhece, né, gente? Eu sou louca! Eu sou Heloise Nioto, fundadora do blog Seguém Importadora, onde eu ensino pessoas comuns como vocês e eu a importarem e economizarem muito! E eu quero saber se vocês acharam legal o meu rabo de cavalo da Ginel Jenil. É, da Ginny Jenil, né, mas... Tava cansada do mesmíssimo, gente. Meu cabelo tá tão zoado que eu falei assim, ah, vamos fazer um negocinho diferente, né? Mas ela tá tão mechuruquinha que até o rabinho de cavalo tá bem chuchelento. Mas tá tudo bem! E a Tayana Massala acabou de entrar, a Maiara Alves me dando um oi, Priscila Bertonucci... Eu acho que é assim que se fala. Amo esse momento, ela tá falando! Um beijo, Priscila! A Michele Vidal me dando um oi! A Dani de Castro também tá por aqui de Cuiabá, Mato Grosso! Muito bem, meninas! E quem adivinha dia do que que é hoje? Hoje é terça-feira! E dia do quê? Hã? Valdecelia me dando um oi também! A Michele Vidal é de Carazinho, Rio Grande do Sul! Muito bem, gente! Norte, Nordeste, Sul, muito bem! Isadora Larissa dando um oi! A Valdecelia tá falando que é São Carlos. São Carlos é São Paulo, né Val? Se eu não me engano, São Carlos é São Paulo. Será que tem São Carlos em algum outro lugar do país? Valdecelia fala se São Carlos é São Paulo porque eu estou péssima de geografia. Péssima de geografia. Não, eu quero saber se é aqui em São Paulo ou se é em outro lugar. Se eu estou bem de geografia e conhecendo aí alguns lugares. Então, enquanto vocês me falam de onde vocês estão, como é, onde deixam de ser, eu vou compartilhar minha tela agora pra mostrar pra vocês um pouquinho do comparativo de hoje. Ana Carolina de Macaé, Rio de Janeiro! Acertei! A Val falou que é São Carlos é São Paulo, muito bem! A Daniele Macedo dando um oi! E agora vamos lá pra compartilhar a tela, pra ver o que a gente preparou aí de comparativo de hoje. E aí eu volto pra responder e fazer o nosso bate-papo de toda terça-feira. Combinado? Então vamos lá compartilhar a tela agora. E aqui nós temos Barbie Conjunto Pediatra da Matel. Custa R$ 261,45 aqui no Brasil. E lá fora... Ih, cadê minha Barbie Pediatra? Ixi, gente, peraí que a gente já pega aqui a Barbie Pediatra. Sumiu da minha tela. A gente muda pra outra aqui, enquanto eu pego lá minha Barbie Pediatra. Peraí. Aqui nós temos a boneca Super LOL Pets, que agora ela mudou, né? Gente, olha só quanto que ela custa. R$ 499,99 aqui no Brasil. E lá fora, R$ 34,88. Lembrando sempre, gente, que a gente multiplica por 5 pra poder envolver todos os nossos custos. E a gente sabe que o dólar tá baixando, mas tá um pouquinho alto. Mesmo assim, ela sairia por R$ 174,40 aqui no Brasil. Sendo que você compra por R$ 499 numa loja daqui. Então, com relação a preço, gente, vamos fazer lá, menos R$ 499,99. Dá uma diferença de R$ 325,00. Isso quer dizer o quê? Se você é mãe de menina e está pensando em comprar uma LOL, aqui no Brasil você compra uma. E lá nos Estados Unidos você vai comprar três com o mesmo preço daqui do Brasil. Então, é uma... Realmente, pra brinquedo, gente, tá absurdamente mais caro você comprar aqui no Brasil. Tudo quanto é brinquedo tá muito caro. Então, vamos aqui, eu vou compartilhar de novo com vocês aqui. E aí nós estamos aqui, a boneca da Moana, da Disney, gente, olha que graça. Aqui no Brasil ela custa R$ 329,99. E na Disney, no site do Walmart dos Estados Unidos, você vai comprar por R$ 29,88. E se a gente multiplicar por 5, o valor dela sairia em torno de R$ 149,40. E aqui no Brasil, R$ 329,99. Hum... Aqui, gente, é uma coisa, pra quem tá... Sente as mulheres que estão perdendo o cabelo e precisam de tratamento capilar. Ele não é um shampoo, é um tratamento capilar, tá? Chama Rogaine. Você encontra nos Estados Unidos por R$ 22,47. E você vai encontrar ele aqui no Brasil... Gente, o que tá acontecendo comigo? Peraí. Eu cancelei o negócio, Jesus. Já volto pra esse também. O kit protetor solar e repelente. Esse kit é orgânico, gente. Ele sai R$ 189,90 aqui no Brasil. Você vai comprar no site da Amazon por R$ 16,99. O mesmo kit, tá? Que ele vem um repelente e um protetor solar. Então, se a gente calcular aqui R$ 16,99 vezes 5, ele sairia em torno de R$ 34,95. Esse kit... Rafa, passa pra mim esse kit aí que deixa eu mostrar pras meninas. Eu trouxe, gente. Ele é um produto... Ó. Deixa eu ver se dá pra ver se vocês estão vendo aí. Ele é um produto orgânico. Ó. Ele é um produto orgânico. É... Eu trouxe pra testar. Ele vem com um protetor solar e ele vem com um repelente. Pra quem tem filho que é muito alérgico, é muito legal essa linha. Ai, Rafa, pega o estique pra mim também. Abusando da Rafa lá. Ó. E tem o... Esse daqui, gente, é pro rosto. Ele... Ele... Ele é de estique. Eu trouxe pra testar no Davi, aproveitando que tá chegando aí a parte calor, sol, né? Sempre tem uma... Pra uma praiazinha, uma piscina. E aí, eu trouxe esse daqui. Então, pra quem tem filho com uma questão... Apesar que o Davi não tem alergia, né? A única questão dele é ler que é branco mesmo. Ele é filho do Gasparzinho. Pior que eu, porque a gente é muito branco. Então, eu acabo comprando sempre fatores maiores que existirem. Então, a gente comprou esse 50. Ele é orgânico. Diz que é natural. Então, eu vou testar no Davi. Aí, depois eu falo pra todo mundo como que é esse protetor solar. Que é super bacana. E aí, pra quem tem alergia também, fica a dica. Porque aqui no Brasil é muito caro. Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta. Ah, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Desse que eu acabei de mostrar pra vocês, gente. O valor dele foi R$6,98. Eu acabei pegando ele numa promoção, tá? Eu não paguei esse valor. Se eu não me engano, eu paguei R$4,98. Tava R$2,00 mais barato. Mas, mesmo assim, o valor dele sai R$34,90. Se eu pegar o valor dele aqui no Brasil... Olha isso, gente. Mesmo o mesmo. O mesmo. Tá? R$98,92. Se eu pegar menos R$98,92. Olha o valor dele. Uma diferença de R$64,02. Resuminamente, também, o valor de um aqui no Brasil, a gente compra três lá fora. Então, essas são algumas das dicas pra vocês verem que vale super a pena a importação não só desses produtos, mas brinquedos também. Estão super bacanas. Com os valores muito legais. Vamos ver aqui. Vamos voltar pro bate-papo pra ver o que as meninas estão falando. E parabéns, nós atingimos 110 pessoas ao vivo, gente, aqui comigo. Play da terça-feira, uma hora da tarde. Obrigada por todos vocês estarem juntos aqui com a gente. E agora vamos fazer o bate-papo. Vendo aí quem as meninas estão aqui falando comigo. A Isadora, sou da São Paulo Capital. A Cristine Carmargo, sou de Itapevi, São Paulo. A Sheila Gonçalves, Jacareí. A Keila tá falando um oi. A Josiane, Joinville, Santa Catarina. Sou ele dando um oi. Itapeva, a Keila dos Santos. A Elisandra dando um oi. A Melina, ela tá falando que ela é da Barra do Paraí, do Rio de Janeiro. Um beijo enorme pra você também, Meline. A Giovanna tá falando que ela comprou a Moana pra sobrinha dela e é linda. A Mônica Sarmento. Oi! Tudo bem, Monca? Quem mais aqui? A Fernanda. A... Cadê? Quem mais? A Clebiana. A Dayana. A Carol também tá por aqui. A Poliana, ela tá falando que a gente multiplica por cinco, mas o preço do produto final... Como que ela pode chegar e passar isso pro cliente dela em questão. Paloma, eu sempre falo o seguinte. Quando a gente vai precificar um produto, é muito bom você levar em consideração onde você mora e os seus clientes. Por quê? Às vezes você pode colocar 100% de lucro em cima do seu produto, tá? Eu acabei de mostrar aqui pra vocês, esse stick aqui, gente, ele tem 13 gramas. O valor dele saia em torno pra gente, o custo dele, pra mim, em torno de 35 reais. Tá sendo vendido no Mercado Livre por 98 reais. Então, se a gente pegar aí os 98, dá uma diferença de 64 reais, né? Aí eu te pergunto assim, quem tá aí na sua região, os seus vizinhos, as pessoas que moram com você, pagariam 98 reais nesse produto? Eu acho caro. Então, ah, Elô, então vamos colocar 20% de markup, que você venda, ele é 50 reais. Você vai ter, já vai ter um lucro bacana, e aí você acaba girando o seu produto. Às vezes, é melhor você ter um lucro um pouquinho menor, e botar o seu produto pra girar, e você conseguir ter um estoque diversificado sempre, do que você, às vezes, colocar um markup muito alto num produto, e o seu produto ficar parado no seu estoque. Com isso, consequentemente, o seu dinheiro fica parado também. Eu, particularmente, eu prefiro ter um markup um pouquinho menor, às vezes eu coloco 30%, 35%. Dependendo se eu pegar uma ótima promoção, eu coloco 50% de markup, pra eu ter um lucro bastante bacana. Mas se eu vejo que aquele produto tá paradinho, eu dou um descontinho, e a gente vai fazendo um markup de acordo com a saída daqueles produtos. Isso é muito bacana vocês terem uma noção da sua região onde você mora, porque isso é muito importante. Paloma, eu espero ter respondido e te ajudado com relação a isso. Me responde se eu te ajudei, se eu sanei a sua dúvida, me dá um alô aqui que a gente vai falando, tá bom? A Suane, qual os sites? Gente, eu faço sites de comparativo pra vocês, muito do Walmart, bastante coisa. Tudo que a gente encontra aqui no Brasil, normalmente, é o site do Walmart, que eu pego nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente pega os sites de... de... como fala? Sites agregadores de ofertas, pra gente poder ter mais opção pra eu mandar pra vocês, tá bom? Mas vocês podem comprar onde? Vocês podem comprar no site do Walmart, no site da Target, da Menses, na Amazon. Todas essas lojas tem ótimos preços e você vai pegar uma ótima promoção. Quem não sabe, gente... Edileuza! Um beijo, Edileuza! Seu troféu voltou, menina! Nessa semana eu mando de novo, mando o número do rastreio pra você, tá bom? Edileuza é uma cegonha, gente. A Selimara Batista também tá por aqui. Cheguei agora, sou de Recife, a Carla Costa. Minha primeira vez aqui, como faço para acessar o site para compras? Ana Carolina, quer fazer parte da cegonha? Vou deixar o link pra você aqui na descrição, ou aqui em cima ou aqui embaixo. Acessa lá que você vai vir fazer parte da família que mais economiza do Brasil. A cegonha importadora, ela te dá autonomia pra você comprar nas lojas que você quiser, sem precisar pagar algo a mais por isso. Então você compra quando ou onde quiser. E aí você recebe aqui no conforto da sua casa do Brasil. Tem todo explicadinho, tudo o passo a passo de como você ser uma importadora de sucesso, né? Como você importar roupas pra você, pro seu marido, pros seus filhos. Economizar demais, tá bom? A Cíntia, sou de Curitiba. Daniele, dando um oi também. A Cidinha, Félix, de Piracicaba. Heitor, Rafaela. Daiane, de Bato Sul. São Bernardo do Campo, Andresa Costa. Taina, sou de Juiz de Fora. Ariane Ferreira. Beijo pra Ariane, que sempre tá por aqui também. Adriana Gonçalves. Fernanda Oliveira. Oi, lindona. Estava com saudades. Gente, toda terça-feira estamos ao vivo, hein? Queria saber como comprar cartão... Travou a língua. Verineide Souza. Oi, queria saber... Comprar, tem que ter cartão de crédito internacional? Não, não precisa ter cartão de crédito internacional, tá? A gente te ensina os métodos caso você não tenha cartão de crédito internacional ou você tenha algum problema, alguma restrição no seu nome que te impossibilita de ter cartão de crédito internacional. Não se preocupe. No treinamento da Cigua Importadora eu tenho todo o passo a passo de como você fazer as suas compras nos Estados Unidos sem precisar de cartão de crédito internacional, tá bom? A Dani Mello. Oi, lindona. Beijo, Dani. Albenize Santos. Como você tá diferente. Esse negócio de diferente, gente, eu nunca sei se diferente é bom ou se diferente é ruim. Albenize. Eu acho que é por causa do rabo de cavalo que eu fiz muito em cima e tá me estranhando cara de louca, gente. Mas tudo bem. Depois eu acho... Eu faço outra coisa. É porque sempre as mesmas caras, né, gente? Botar um negócio diferente. A Lidiane Nascimento. Eu quero também. Eu acho que ela quer o troféu da Edileuza. Meninas, troféu só pra quem é Cigua Importadora. E as meninas lá no grupo especial da Cigua Importadora sabem como ganhar o lindo troféu. Cigua Importadora. Hashtag eu sou Cigua. Tô fazendo o maior sucesso o nosso troféu. E aí só quem é Cigua Importadora que tem a possibilidade de ganhar esse nosso troféu. Hashtag eu sou Cigua. E aí é só pra quem é do nosso grupo. Não, você não faz parte ainda do treinamento da Cigua Importadora da família que mais economiza do Brasil? Então, ó, clica nos links aqui, por aqui. Vem fazer parte da família que mais economiza. A Eliane Figueiredo dos Santos. Deixa o link pra mim também. Vou deixar, gente. Pode deixar. A hora que eu sair do ar eu respondo todo mundo e deixo todas as respostas em cada um, tá bom? A Nubia Santos. Ouça o de Goiás. Como faço? É minha primeira vez. Nubia, pra você fazer parte da família que mais economiza do Brasil clica no link aqui na descrição do vídeo e vem fazer parte da família que mais economiza no Brasil, tá bom? O curso da Cigua Importadora, gente, tá todos em videoaulas. Você precisa ter acesso à internet. Mas fica disponível pra você durante 12 meses pra você acessar quando e onde quiser. Vocês vão economizar demais mesmo, tá bom? Elisângela Pereira também tá por aqui. A Suene Oliveira. Eu quero ser cegonha importadora. Ai, a hashtag vem ser cegonha. A Selimara Batista, ela tá perguntando assim. Pra começar a importar, quanto você precisa ter de capital pra iniciar? Selimara, é o seguinte. Pra importar, você... Eu digo o seguinte. Que você vai importar o quanto você tiver disponível em sua mão. Se você tiver 300 dólares, você vai gastar 300 dólares. Se você tiver 400 dólares, você vai gastar os 400 dólares. E se você tiver 500 dólares, você vai gastar os 500 dólares. O que você precisa saber é priorizar exatamente o que você quer comprar pra focar. Pra quem não sabe, gente, a gente tá no mês da Black Friday. Que é dia 20... Esse ano vai cair dia 23 de novembro. Então, que é a quarta quarta-feira do mês de novembro depois da ação de graças. Então, cai dia 23. Então, se você ainda não é cegonha importadora, você quer aproveitar a Black Friday nos Estados Unidos, porque realmente a Black Friday lá é Black Friday mesmo. tem grandes descontos, é só acessar o link aqui na descrição do vídeo, aqui em cima ou aqui embaixo. Eu vou deixar também nos comentários aqui de vocês depois, pra vocês virem fazerem parte da cegonha importadora. E aproveitar, dá tempo ainda de você assistir as aulas do curso e fazer suas compras na Black Friday, sabia? É, dá tempo sim. Então, corre lá, vem fazer parte da família da cegonha importadora, assiste as aulas que você ainda vai conseguir fazer suas compras na Black Friday e economizar ainda mais do que já economiza normalmente. Tá perguntando quanto tempo em média demora pra chegar nos Estados Unidos aqui no Brasil. Depende muito da loja que você compra. Eu vou falar da loja que mais demora pra entregar que é a Disney, o shopping da Disney. Eles demoram em média de 7 a 10 dias pra entregar lá dentro dos Estados Unidos. E aí depois pra chegar aqui no Brasil, aí varia muito, tá? Depende aí de 30 a 35 dias, no máximo a 40 dias úteis, tá? Pra chegar aqui no Brasil. Aí vai depender muito da onde você tá aqui. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente recebe em 25, 30 dias já tá chegando pra gente. Alguns casos chegam até antes, tá bom? Tem como eu comprar... A Cláudia tá perguntando... Não, a cegonha importadora eu não revendo, tá? Um dia eu até vou abrir isso aqui pra vocês. Mas o que acontece? Quando a gente pergunta pra alguém pra... É... Fala assim, ah, traz pra mim. Eu vou trazer, mas vai ter um custo, né? Eu vou ter minha comissão, vou colocar uma porcentagem em cima. Porque tem todo um trabalho pra você importar produtos. Então o que eu recomendo? Pra você importar mesmo, direto, você acaba economizando muito mais. Porque quando eu importo pra você, eu coloco uma taxa pra gente poder ganhar alguma coisa do meu trabalho, do tempo que eu gastei. Então o bacana dessa compra importadora é que você vai... Você mesmo pode comprar as coisas que você quer. E você vai economizar ainda mais sem precisar de intermediários, tá bom? A Adriana, a louca das fantasias. Consegui pegar online ao vivo hoje. Beijo, Adriana. Imagina só do seu nome aqui, do seu rostinho. Eu já ia falar que você era a louca das fantasias. A Adriana também é uma cegonha. Ela abriu a caixa dela, ela trouxe acho que umas oito fantasias pra filha dela. Uma mais linda que a outra, eu fiquei apaixonada. A da Branca de Neve, realmente, eu acho que a Branca de Neve é a minha carinha. Eu até tenho uma fantasia da Branca de Neve, acho linda. Graças a Deus que o Davi é menina, porque se fosse menina eu ia falência. Mas tá tudo certo. A Ângela Vieira, eu sou de Manaus e adoro você. Um beijo pra você também. A Tatiana, aqui é o link. Gente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Então, não se preocupa que o link vai ficar aqui pra vocês, ou aqui em cima ou aqui embaixo. Mas depois eu respondo pergunta por pergunta de vocês que estão ao vivo aqui. Hora que acabar o ao vivo eu respondo com o link na pergunta de vocês, pra vocês não se perderem, tá bom? A Selimara tá perguntando, quem é de Minas paga muito imposto? É o seguinte, Selimara, não só em Belo Horizonte e Minas Gerais, mas em outros estados existem uma alíquota que se chama ICMS, que é Imposto Sobre Serviços de Circulação, que no caso de Minas tem. Mas eu já fiz umas contas, tá? Quem acompanha os meus vídeos de abertura de caixa, eu coloco pra vocês ali, mesmo sendo possíveis tributações e mesmo pagando as taxas adicionais de alíquotas aí de estado pra estado, mesmo assim vale a pena a importação, tá? A dica mais comum é você sempre trazer produtos pra você que possa dividir o fluxo ali das possíveis taxações e do seu frete. Então trazer uma caixa com 28, 30, 32, 35 produtos é um número razoável de produtos e você consegue dividir todos os seus custos e vai valer 100% a pena a sua importação, pode ter certeza, tá bom? A Melina, em fevereiro promoções de roupas de inverno, agosto material escolar. Agora é época boa pra qual? Melina, uma ótima observação, tá? A Black Friday, principalmente, porque agora não é época de liquidação lá, tipo de inverno, no verão, a gente tem trocas de coleção. Então agora não é o momento de você comprar muita coisa porque vai abaixar, ainda mais com questão de roupa, acaba abaixando sempre o valor. Mas cada ano a Black Friday é uma surpresa, a gente sempre tem promoções diferentes, as lojas sempre surpreendem a gente na questão da Black Friday. Mas sem dúvida nenhuma, as compras que valem mais a pena na Black Friday são produtos grandes, produtos eletrônicos, que sem dúvida nessa época do ano, na Black Friday, é a época que você vai encontrar eles com desconto. Diferente quando você compra roupa, por exemplo, que roupa você tem aí duas grandes, duas, três grandes liquidações ao longo do ano, que são as trocas de coleção, né, de verão pra inverno. Então você tem duas outras promoções grandes que nos Estados Unidos, Independência Americana e Dia do Trabalho são outros feriados que são ótimos pra compras de roupa. Porém, se você quer comprar produtos como eletrônico, videogame, celulares, relógios, esses produtos na Black Friday, eles saem na promoção, coisa que no dia normal não sai. Então, essa é a grande vantagem de você comprar a Black Friday agora, desses produtos diferenciados. Então, se você quer uma pipoqueira, uma torradeira, uma lanche... É que a minha é do Mickey, mas eu acabei de ver... Ah, gente, pra quem é cegonha tem esses privilégios, né? Eu já postei lá no grupo um site pra aproveitar as promoções da Black Friday. Aproveitando também, pra quem ainda não é aluna da cegonha importadora, dá tempo de você comprar o curso agora. O link tá aqui, eu vou deixar o link pra vocês fazerem a compra do curso. Fazer o curso a tempo de aproveitar as promoções da Black Friday. Sem dúvida nenhuma, vale muito a pena, tá? Principalmente essas questões de promoção. Isso, sem dúvida, é... Pra quem quer comprar produtos eletrônicos... Eu nunca trouxe, tá? É... Produtos eletrônicos. Mas cegonhas trouxeram. Já trouxeram carrinho, já trouxeram iPhone, já trouxeram iPad. Enfim, é... Tem bastante coisa que vale super a pena. Então, a torradeira, tem um dos sites... Pra quem é cegonha, gente, quem acompanha, já deixei lá no Cegonha Mucirana, tá? O link do site, pra que vocês possam ver. Tem torradeira a 10 dólares, tá? Mas aí só vai abrir o período de cada... Cada loja tem um período pra abrir a Black Friday, tá bom? Lembrando que a cegonha importadora já está com promoção, com desconto super especial. Então, não faremos Black Friday esse ano da cegonha importadora por conta do desconto que a gente tá dando pra vocês, tá bom? Então, aproveitam. Acesse o link aqui. Vem fazer parte da família da cegonha e aproveitar pra fazer o curso e fazer suas compras na Black Friday. Sem dúvida nenhuma, vocês vão gostar muito, tá bom? A Jéssica, como eu faço pra comprar? A Jéssica... A... Vamos falar, vamos responder a da Jéssica e o da Cleia. Maia, ela tá falando assim, como eu faço pra comprar os cursos? Me explica como, ok. Gente, é o seguinte, aqui na descrição do vídeo, lá em cima, e depois eu vou deixar aqui também na... Pode falar no barra ao vivo. Cegonha importadora.com.br barra ao vivo é o link, tá? Então, é www.cegonha importadora.com.br barra ao vivo. Nesse link você vai acessar, vai ter acesso ao curso. E aí, o curso são em videoaulas, tá? Videoaulas explicativas. Você pode acessar sempre, quando, onde quiser. Basta ter acesso à internet. Tendo acesso à internet, você acessa o nosso site e você vai assistir as aulas. Assistindo as aulas, eu aconselho sempre você fazer um... Assistir todas as aulas com muita calma, pra que você possa entender todo o contexto da importação e aí fazer suas compras. Hoje é dia 6 de novembro, então dá tempo de você aí assistir o curso com muita calma pra aproveitar a Black Friday no dia 23 de novembro, tá bom? Não deixe pra última hora. Faça logo a compra do curso, assistam as aulas e vai economizar muito, muito, muito mesmo. A Jana chegou atrasada? Chegou na hora das perguntas, Jana. Pode fazer a sua pergunta que a gente responde. A Kel Abadie. Tá linda! Tá linda você também, Kel, né? Obrigada! A Giovanna. A Carter está com super promoção? Gi, eu vou ser sincera pra você. A Carter está com um preço bom, mas não é uma das melhores promoções que já apareceu na Carter, tá? Tá com boas promoções, mas não tá uma... Tipo, nossa! Está muito barato. Mas tá com preço bom. Tá com preço bacana pra se comprar na Carter, tá bom? Leandro Ellen. Ela está perguntando assim, se no grupo da cegonha é possível trocar informações com as outras cegonhas. Sim! O curso da cegonhas é pra isso, é pra que as meninas possam trocar informações, produtos que é bacana, produtos que deram certo, produtos que não deram certo, as aberturas de caixa de cada uma delas, as meninas postam foto das caixas, onde comprou, onde deixou de comprar. Lembrando sempre que a gente tem o cegonha muquirana, então sempre que tiver quem tem promoção, desconto, todas as alunas podem postar usando a hashtag cegonha muquirana, e aí você consegue fazer as suas compras, economizando muito com essa troca de experiência dos grupos, tá bom? A Geis, Geis lá, ela falando, estou fazendo o curso, quero comprar logo, adorando. Mas calma hein, assista todas as aulas, dá tempo ainda de você assistir todo o passo a passo com muita tranquilidade, e aproveitar as promoções da Black Friday no dia 23 de novembro, tá gente? Esse ano a Black Friday no dia 23 de novembro. Então dá para você ir com calma, assistir muito calmamente todas as aulas, e aproveitar a promoção da Black Friday, que sem dúvida são uma das melhores promoções para quem quer comprar produtos grandes, né? Produtos diferenciados. Combinado? Mais perguntas? Vamos lá. Temos mais três minutos de bate papo, e depois a gente encerra, tá bom? Ah, a Valquíria está falando, os Correios estão ficando bom. Importei dia 23, chegou agora, dia 5, 12, está aguardando receber. O processo dos Correios está automatizado, a gente está se adaptando e está funcionando muito bem. A Geisla, quero fazer parte do grupo secreto. Ó, só as alunas, tá? Tem acesso ao grupo secreto. Quando você termina de fazer todas as aulas, lá embaixo tem as indicações de como você fazer parte do grupo, tá? Por que a gente faz isso? Para que todas as alunas que já estão no grupo já tenham tirado todas as dúvidas via suporte, e entrar no grupo realmente para fazer troca de experiência, tá? Porque a gente dá todo o suporte depois que você fez todo o seu curso, e lá vai ter o passo a passo para você fazer parte do grupo. Tá bom, Gei? Então é isso, gente! Eu adorei mais um comparativo com vocês, mais um ao vivo. Lembrando que a semana que vem tem mais. Mas antes, eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários, como sempre, dúvidas, sugestões, ideias de vídeos, o que vocês querem ver eu falando, eu mostrando aqui para vocês. Semana passada a gente falou do vídeo do dinossauro do Davi. Eu estou providenciando, porque toda vez que eu arrumo eu esqueço a máquina aqui. Quando o Davi está dormindo, aí está uma confusão, mas eu prometo que eu ainda vou postar o vídeo do quarto do Davi com os dinossauros deles, tá bom? A Anne está falando da Thanksgiving. Thanksgiving, se eu não me engano, já foi. Mas agora, no final do ano, a gente tem o seguinte. A gente tem a Black Friday, a gente tem a Cyber Monday, que é a segunda-feira pós-Black Friday, somente com produtos online. Então, para a gente que compra online, sem dúvida, a segunda-feira pós-Black Friday também é muito boa. A gente tem as promoções de ano novo, e a gente tem as promoções de janeiro, que é depois pós-carnaval, pós-carnaval é bom, né? Pós-natal e pós-ano novo, aí tem outras promoções. Então, agora a gente tem três promoções grandes entre dezembro e comecinho de janeiro para você fazer suas compras, tá bom? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Deixem nos comentários aqui, sempre muito bom. Dúvidas, sugestões, o que vocês querem de vídeo, tá bom? Os vídeos que a gente vai postar, dicas da cegonha, enfim. Deixem aqui nos comentários que a gente vai. A Sheila está falando o seguinte. Tem promoção na Disney da Black Friday? Normalmente, tem sim, tá bom? Todo ano a Disney faz uma mega promoção na Black Friday. Espero que esse ano não fique de fora. A Sara Domingas Costas. Eloísa! Eloísê, tá? Chama de elo, gente. Tá tudo certo. Você fala tão bonito. Obrigada, Sara! Vocês já viram os primeiros vídeos do canal da Cegonha Portadora? Gente, eu falava tão tímida, mas agora já tô solta falando com vocês. Já sou, né? Já sou de casa, já falo com todo mundo, achando que todo mundo é meu amigo. Vocês me encontram na rua, dou beijo, abraço. É uma beleza. Tô feliz da vida. Já a gente fica mais dinâmica, né? Perdi a vergonha na cara. Eu sou uma pessoa sem vergonha agora. Mas pega o primeiro vídeo da Cegonha Portadora, entra lá no canal do YouTube e vê como eu era, gente. Desde 2015, 2016, 2017, 2018. Vou fazer quatro anos de Cegonha Portadora e a gente fala. Agora a gente fala mais, né? A Fernanda Oliveira. Hello! O pessoal quer saber o que você fez que emagreceu. Gente, eu já falei aqui. Não é segredo pra ninguém, na verdade, né? Mas eu vou contar, Fernanda. Eu fiz bariátrica, tenho problema na coluna, tenho uma degeneração. E o excesso de peso tava me dando problemas. Então eu fui obrigada a tirar metade do estômago. Eu tentei fazer dieta, mas infelizmente não consegui fazer dieta e exercício físico. Então eu entrei na faca, tirei metade do estômago, aí eu não tenho o que comer. Então não tem milagre aí, dá pra emagrecer, né? Sem comer, comendo metade do que eu comi metade. Se eu soubesse, eu tomava dois litros de sorvete de madrugada. Agora eu não consigo comer nenhuma colher, mas é até melhor, né, gente? Mas é isso, gente. Podem deixar aqui nos comentários. Ah, é... Pra quem precisa de vitaminas e suplementos, tá chegando uma caixa minha só de produtos bariátricos, proteína, vitaminas. É... Aí eu vou falar, vou falar de cada item que eu trouxe aí. Então nas próximas aberturas de caixa vai ter vídeo exclusivo pra suplementos alimentares pra quem tem problema de suprir vitaminas. É... Quem precisa de proteína também. Vai vir uma caixa recheada de produtos de barra de cereal, salgadinho, tudo... Zero lactose, zero gordura, zero sabor, zero tudo. Mas a gente precisa comer, não tem jeito, né? Então eu acho que é isso. Eloísa... Quase me achará. Eloísa Moraes do Nascimento tá me dando um oi. A Sara Domingas Costa, a gente vê tudinho. Eu acho que é isso, então, gente. Se eu não responder o seu comentário ao vivo, porque passou e eu acabei não vendo, mas eu respondo todo mundo agora offline. E não deixe de comentar aqui o que vocês querem ver de assunto, o que vocês gostariam de quadros diferentes da Cegonha Importadora, além do nosso ao vivo. Pode postar aí, tipo, uma coisa diferente que vocês querem ver o Zinha fazendo. A gente faz pra vocês. A gente monta um conteúdo novo. Então deixa aqui nos comentários o que vocês querem pros próximos vídeos, pros próximos dicas da Cegonha. E deixa que a gente tem o nosso encontro marcado na próxima terça-feira ao vivo. Combinado? Um grande beijo pra todo mundo que ficou comigo até agora. E tchau, tchau! Até semana que vem!